É, dois partos Oi, tudo bom? Tudo bom, amor? Quem é ela? Não, eu que pergunto O que você tá fazendo aqui? Eu com as suas duas filhas em casa Hein, amor? Hein, amor? Paixão Que não me larga por nada Que me ama eternamente Que eu sou tudo pra você Não é? Não é, amor? Fala A menina aqui, você Fala Muito bonito O que você quer? O que você quer? Você fala o que você quer? Eu tô errada ainda Tu tá num hotel com o outro E eu tô errada O que você quer? Barraco, você tem barraco Barraco? Não tem barraco mais nenhum aqui não Tem barraco mais nenhum aqui não Só quero que você pegue a porra da pessoa que foi na minha casa E nem do teu pé A Flávia não tá aqui comigo Sabe por quê? Nem ela acreditou Nem ela acreditou Tá andando de portinha aberta Para De portinha aberta De portinha aberta Para o trabalho De portinha aberta De portinha aberta E eu tô errada E eu tô errada E eu tô errada Obrigado.